Olá a todos, pessoas estão hoje perguntando e muito qual a nossa posição sobre a situação no Oriente Médio. Na verdade, este ódio, etc., é uma história muito antiga. A própria Bíblia nos conta que três milênios e meio atrás, quando Deus se revelou no Sinai e deu a Bíblia para todos, os 10 mandamentos, etc., naquele momento Ele escolheu o nosso povinho como o seu povo amado, escolhido. Três milhões de escravos viraram os queridinhos do bom Deus. E o Talmud nos conta que naquele momento surgiu entre muitos povos um sentimento de inveja. E com o tempo, essa inveja virou ódio. Por isso, os mestres bem antigos contam que aquele monte ganhou o nome Sinai. Porque Sinai lembra a palavra hebraica Siná, ódio. Lá no Sinai, nasceu o ódio para uma certa nação. Mas foi um grande erro e continua sendo um grande erro. Porque nós não viemos para cá para dominar nada e ninguém. Ou nas palavras do profeta Isaías, viemos para o nosso mundo para simplesmente ser uma luz para os povos. Esta é a nossa finalidade. E eu vou contar uma história rapidinha minha para ilustrar esse ponto. O que é luz para os povos? Mais do que 40 anos atrás, eu acabei de dar uma palestra na cidade de Belo Horizonte e estava subindo aquela avenida conhecida Afonso Pena para a minha moradia lá. E eu, de repente, me lembrei de uma coisa urgente que eu precisava falar com a minha esposa. Mas era 11 e pouco da noite. Naquela época não existia nem Aurelion e tudo estava fechado. De repente, eu vi um bar, entrei no bar, pedi licença para usar o telefone. Mas ele falou, ele também não tem um telefone. Mas atrás do bar, ele me contou, há duas senhoras que vendem aves e elas têm um telefone. Não tive dúvida. Eu bati na porta, uma das idosas abriu a porta, apenas voando para cá e para lá, e me deixava usar o telefone. Enquanto que eu descava para São Paulo, eu escutei a outra perguntando à primeira, quem é este? Uma pergunta válida. E a primeira respondeu, eu acho que ele é daquela gente que não matem frangos assim. E essa foi uma grande lição de vida. Nós não somos capazes de matar nem um frango assim. Muito menos seres humanos, etc. Esta é a ideia do povo escobrido. Que tenhamos paz e felicidade no Oriente Médio para todos os envolvidos. E que o bom Deus nos ajude que passemos este momento com rapidez. Muito obrigado.